Jornal Última Hora, mais uma vez aqui direto do Golfe Olímpico da Barra da Tijuca. E agora a gente vai conversar com a Suzana Cardoso, organizadora do Miss Brasil Beleza Internacional. Ela vai falar um pouquinho do evento dela aqui pra gente. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo apoio que vocês estão dando ao evento. E o Miss Beleza Internacional é um concurso grandioso, é um dos maiores certames de beleza do planeta. E nós estamos nessa fase, fazendo todas as etapas estaduais, municipais, até chegar ao Miss Brasil e à etapa internacional. Então, nós já temos várias candidatas eleitas em todo o Brasil. Acabamos de realizar o Miss Mato Grosso. Dia 20 agora vai acontecer o Miss Goiás. No dia 25 de julho, estamos com uma agenda bem vasta. No dia 25 de julho vai acontecer o Miss Rio de Janeiro Beleza Internacional 2023. Esse concurso vai ser realizado no Teatro Claro Rio, em Copacabana. E após o Miss Rio de Janeiro, nós já estamos com a data marcada pra grande final, que é o Miss Brasil Beleza Internacional, que vai acontecer em Niterói, na cidade de Niterói, no Teatro Municipal da cidade. Vai ser um dos eventos, uma das festas em comemoração aos 450 anos da cidade. E vamos receber candidatas de todo o Brasil. As meninas vão ficar confinadas desde o dia 21, pra cumprir uma vasta agenda. Agenda de turística, agenda social, agenda oficial. E mais a preparação toda do concurso, pra que a gente faça realmente uma grande festa, um grande evento. E com certeza o Jornal Última Hora vai estar lá, cobrindo, fazendo a cobertura completa do evento. Suzana, obrigado, sucesso no seu evento. E a gente continua aqui, direto do Golfo Olímpico, Instituto Qualizão Rio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto